Obrigado a todos que nos acompanha aqui na Goiás TV, informação com credibilidade que você vê. Vamos falar agora da cidade de Itaberaí, a prefeita Rita de Cássia com obras importantíssimas, vários investimentos da saúde e na educação. E o município de Itaberaí, através da competente prefeita Rita de Cássia, um grande trabalho de recuperação do asfalto, asfalto com qualidade, um recapeamento que tem sido feito na cidade. E a prefeita recebeu o presidente da Goinfra, Pedro Salles, juntamente com várias autoridades, vereadores e secretários e diretores municipais da prefeitura de Itaberaí com o programa Goiás em Movimento. O presidente da Goinfra que conferiu os trabalhos no município de Itaberaí. É a cidade que tem sido destaque no estado de Goiás, administrado pela prefeita Rita de Cássia.